No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar do recadastramento eleitoral biométrico. Além das informações da Feira do Livro, os fatos do dia na capital e no interior, entrevista da previsão do tempo e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, dá uma às duas da tarde. Tchau.